Henri Aynes, Paris, 1863. Jesus amava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa expressão, os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. Estes que vieram por último foram, entretanto, anunciados e preditos desde o advento do Messias. Receberão, pois, a mesma recompensa, que digo, receberão uma recompensa maior, últimos a chegar. Os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dos antigos revivem hoje ou reviverão amanhã para acabar a obra que haviam começado. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós. Ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados e já não trabalham mais nos fundamentos, mas na cúpula do edifício. Seu salário será, portanto, proporcional ao mérito da obra. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê e sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para ainda mais avançar. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Este é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro. E também, através de suas formas e imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo. Dessa solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro. Seja bem-vindo ao canal de filosofia, a filosofia do Espiritismo.